Nossa, tá ficando de noite, dormi tanto. Ah, meu desenho está... Eu fiz o meu desenho da minha roupa de super-herói. Deixa eu dar uma última olhada, como vai ser a minha roupa de super-herói. Prontinho, minha roupa de super-herói. Agora só falta eu fazer ela. Pronto, minha roupa está pronta.